A todos da área da educação do município de Branquinha e a gente chama, ele aqui no programa Hora do Alagoano, Ednaldo Firmino. Quero desejar a todos um feliz ano novo, que 2023 seja um ano repleto de muita paz, saúde, felicidade e que todos nós possamos viver em fraternidade. Que seja um ano de muitas realizações e assim também quero estender essas felicitações a todos que compõem a educação de Branquinha, aos professores, coordenadores, gestores, a equipe técnica, principalmente ao prefeito Nando Freitas, que vem proporcionando um trabalho com muita qualidade e com muita equidade. E assim a gente quer refazer uma educação com equidade, que todos possam ter oportunidade e ter uma aprendizagem de qualidade. E assim desejo a todos um abraço fraterno e que possamos viver em paz com Deus e com todos. Muito obrigado ao secretário municipal de educação, Ednaldo Firmino, do município de Branquinha. Um abraço a toda a população de Branquinha, pessoas queridas aí do município que sempre acompanham o programa Hora do Alagoano pelas plataformas digitais do nosso site.